Tudo bom, minhas delícias? Ei, tia fila arretada, meu amor! Deixa eu te contar uma parada, te contar um negócio e tu vai me dar razão. Olha só, quando nós somos crianças, sonho de toda mulher, meu amor, é ter uma Barbie, não é verdade? Ai, uma Barbie, ai, aquela bonequinha linda. Depois, nós nos tornamos adolescentes e aí a gente quer o quê? O aparelho é ortodôntico, não é ortodôntico, né? É ortodôntico. O aparelho, para brilhar, para o seu sorriso ficar arrasando, amiga. Ai, meu bem, a gente se torna mulherão e aí a gente quer o quê? O aparelho é siliconão. É isso mesmo, toda mulher sonha, meu bem. É a Barbie, depois, ó, o aparelho e vai para brilhar, né? Ai, arrasando, ó. Tudo. É, e depois é o silicone. Que a gente vende casa, carro, tudo para ter um silicone, um peitão igual a mulher melão. Mas, olha só, você acha que só a mulher é vaidosa? Não, você usa aparelho? Os homens também querem usar. O sonho de todo menino é ter o quê? Um carrinho de controle bom, né? Uma bola de futebol top mesmo. Ai, depois ele se torna adolescente e ele quer o quê? O quê? O aparelho também ortodôntico, claro. Ele quer arrasando e também com as gatinhas. É, mas você acha que é fácil, meu amor? Ai, ele cresce mais um pouquinho. Sabe o que os homens querem? Hum, o merdiz, o merdiz até morrer. Eles querem um Camaro. Eles querem uma Ferrari, uma BMW. É, gente, é assim o processo da vida. Mas, olha, você acha que é fácil usar aparelho? Hum, você usa? Você quer saber o que acontece quando você usa? E por que você tem mau hálito? Por que que os seus dentes ficam amarelos junto com o aparelho? Misericórdia! Isso é tudo grave. É grave, meu bem. Sabe por quê? Às vezes você perde o seu crush. É, porque é mau hálito, né, gente? Vamos dizer que, olha, não é fácil, né? E aí, hoje nós vamos saber o que causa isso. Olha, tudo de bom. Olha só, em quase 90% dos casos, a halitose, é isso mesmo, tem origem bucal, ou seja, ocorre por descuido de higiene. Como assim, filó? Pouca salivação também causa, entre muitas outras causas. É que ocorre. E uma delas, muito comum, é o uso de aparelho ortodôntico. O uso de aparelhos ortodônticos dificulta mais a higienização, é, gente? E descamam a mucosa bucal, que já, olha só, já essa descamação mucosa, preste atenção, pode também estar relacionada a uma respiração pela boca. Tem gente que usa aparelho e dorme com a boca, ó, aberta. Aí, o que que acontece? Vai ali, ó, respirando pela boca e acontece essa escamação. Preste atenção. O aparelho fixo, entre branquetes, arcos e bandas, cria muito mais áreas propensas a acumular biofilme bacteriano. Que que é isso, filó? Que palavra difícil. Biofilme bacteriano. Maior causador de cárie, é isso mesmo. E doenças, olha só, doenças periodontais e halitose. O ideal é sempre fazer uma boa higienização a cada refeição. Como assim, filó? Comeu a escova? Comeu a escova? Comeu a escova? Aqui vai ser tudo de bom. Perfeito. Comeu, come. Você imagina você chupar uma manga, aquela manga assim, ó. Porque, gente, a manga é gostosa quando tu pega ela na mão e, ó, abocanha ela, mete o dente nela. Quem usa aparelho, o que que vai acontecer? Aquela tragédia. Não é verdade? Tudo amarelo. Se você não escova, amor, o que que vai acontecer? Vai, filó? Às vezes eu tô num passeio, às vezes eu tô numa fazenda, às vezes eu tô com uma turma. Não tem como escovar naquela hora. Leve, carregue sempre na sua bolsa, no seu bolso, um fio dental, os homens na mochila. Porque aí você vai lá no cantinho, ó, passa o fio dental, já vai dar uma boa diferença. Pega uma aguinha lá e, ó, sai, ó, bochecha ali que já vai dar um tchan, né? Então, carrega ali uma pastinha de dente, um enxaguantezinho bucal, alguma coisinha, um kitzinho, um kit socorro, um kit socorro. Que vai te ajudar muito. Olha só. Lembrando que as visitas ao seu dentista para limpezas mais profundas. Olha, quando ele achar necessário, é claro, é importantíssimo. Eu, mi pessoa aqui, mi pessoa, uso o aparelho 10 anos, filó? 10 anos, olha só. A minha dentição, como é tudo certinho, as pessoas me perguntam. Mas eu fiz um tratamento seríssimo e, olha só, ó. Hum, ó, é certinho, não é? Então, é muito importante. Gente do céu! Hoje, quem não pôde usar antigamente, às vezes por falta de condições, ou, às vezes, até mesmo, né? Por falta de visitar o dentista. Hoje, tem até idosos arrasando de aparelho, ué! Mas pra você não ter aquele mau hálito, porque os alimentos ficam ali, né? Se você não escova, eles ficam ali locados. Como se diz, locados? Não. É... Acumulados ali. E aí, causa aquele mau cheiro. Meu amor, imagina o seu crush vir te dar aquele beijo. Porque na aparência, na estética, você está simplesmente arrasando. Mas e aí, quando abre a boca pro acontecimento, pra aquela hora gostosa, o curso se... Ai, cansei, desanima. Se desanima, não. Desanima, na verdade. E aí, vai... Do pro espaço. O relacionamento acaba. Então, gente, beijar pessoa com mau hálito, olha. Vou falar, hein? Tem que ter o estambo bom. O estambo bom. O estambo bom. O estômago tem que ser a porreta. Senão, tu vomita na cara do crush. Não é fácil. Ai, filó doceiro da terra. Meu bem, você quer estar arrasando por aí. Não esqueça também de fazer a escovação, ó. A da filó tá limpinha, ó. A da língua. A da língua. Tem que escovar a língua também. Ah, andar assim com um hálito bom, puro, suave, cheiroso, né? Com a boca gostosa. O teu amor estará sempre garantido. Cuide da sua higiene bucal. A visita no dentista é indispensável, como sempre. E olha, você vai sempre estar arrasando. E a mani vai dar tudo do certo. Mete aquele joinha. Compartilha esse vídeo. Porque quem usa aparelho precisa saber que a higienização é indispensável. Isso mesmo. Deixa aquele joinha. Compartilha. Aqui, Coisas de Filó está de braços abertos para te receber. Vamos chegar a 2 milhões rapidinho de inscritos. Corre, se inscreve. Olha só. Hashtag eu amo coisas de Filó. Bote aí embaixo nos comentários. Hashtag eu amo coisas de Filó. E deixe também aqui nos comentários. Filó, eu uso aparelho. Meus dentes são limpinhos, branquinhos. E o meu hálito é ó. De arrasar. É babado. Bye. Tchau. Tchau.